A revista Serviço Social e Sociedade é uma das produções da Cortez Editora mais significativas nesses últimos 30 anos, porque ela expressa todo o movimento da profissão de serviço social no Brasil, de ruptura com o seu passado conservador. A revista é justamente um periódico que, de maneira ininterrupta, nesses 30 anos, vem registrando o que de mais avançado o serviço social produziu no país e na América Latina. E lembrando sempre que esta é uma profissão, o serviço social, que se preocupa basicamente com os direitos sociais, com a justiça social, com a transformação real das relações sociais numa sociedade tão injusta como a brasileira e como muitas das sociedades latino-americanas. E a revista teve este condão de dar voz a justamente o pensamento que quis transformar a sociedade, que quis lutar por cidadania, por direitos para todos. A revista tem um conselho editorial formado por 10 membros, 10 professores, renomados no serviço social brasileiro. O primeiro número dela surgiu no final do ano de 1979. E comemoraremos o número 100 como o último número do ano de 2009 agora. Que vai ser um número muito significativo, porque ele justamente vai expressar toda essa trajetória do serviço social brasileiro, a construção de um projeto de profissão que soma com os movimentos sociais na sociedade brasileira e com a busca de melhores condições de vida para todos, para a maioria da população brasileira. A revista, ela parte de artigos que são encaminhados por assistentes sociais, por docentes, por pesquisadores. Cada artigo desse passa pela análise de um conselho editorial e depois se transforma num número da revista, como esse, por exemplo. Esse é o número 95, que tratou do serviço social memória e história. Toda a trajetória da profissão. Nós temos também os números especiais, que tratam de temas específicos, como este aqui que tratou de temas sócio-jurídicos, que são temas ligados ao exercício da profissão na área penitenciária, nas varas da infância, juventude e nas varas de família. E são números muito procurados por quem tem um trabalho nessas áreas. A revista, hoje, expressa o pensamento da melhor intelectualidade do serviço social brasileiro, e não só do serviço social, das áreas afins, como política social, ciência política, sociologia, até filosofia. São vários os artigos que chegam querendo publicação na revista. Uma outra característica importante desse periódico é que a maioria dos concursos públicos, hoje, na área social, eles indicam a revista, exigem artigos da revista como bibliografia obrigatória. A revista Serviço Social e Sociedade, ela reflete também um avanço do serviço social brasileiro em relação a muitos outros países do mundo. A profissão, no Brasil, ela se desenvolveu de uma forma muito interessante, a partir do final dos anos 70, quando ingressou no mundo universitário, com os mestrados e os doutorados, e o serviço social brasileiro é reconhecido, hoje, como um dos melhores do mundo. Legenda Adriana Zanotto